Vamos agora com mais banda de música. Janeiro, no Dedo de Prosa, banda de música pra você. E agora, a banda da Guarda Municipal de BH, com mais uma música boa pra todos nós. O Dedo de Prosa 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 Banda da Guarda Municipal de Belo Horizonte no nosso Dedo de Prosa. O Dedo de Prosa, que maravilha, não é? Parabéns a todos vocês, ao nosso querido tenente Silvio, regente dessa banda, orgulho da capital mineira. Que bacana.